Eu nunca tive dúvidas das preferências pessoais, político-ideológicas, dos membros do Foro de São Paulo em relação aos palestinos e dos grupos terroristas que os apoiam, em detrimento direto a Israel. Nisso está incluído um dos fundadores do Foro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já é uma afronta, senhor presidente, alguém com um posicionamento político-ideológico como esse. Agora, expressar isso na condição de presidente da República Federativa do Brasil e, pior, em âmbito internacional seria impensável. É digno de nosso mais profundo e veemente repúdio. Essa comparação, ela é não apenas inapropriada, mas profundamente ofensiva, desrespeitosa para com as vítimas do Holocausto e suas famílias. O Holocausto foi um dos piores capítulos, dos mais sombrios, dos mais dolorosos da história da humanidade, onde milhões de pessoas, incluindo seis milhões de judeus, foram sistematicamente perseguidos, torturados e assassinados pelo regime nazista. Talvez, não apenas o embaixador do Brasil em Israel, mas o próprio presidente Lula tenha que ser levado a um museu do Holocausto. Não de Jerusalém, mas o museu do Holocausto de Berlim, na Alemanha. Aproveitar e levá-lo aos diversos campos de concentração, tanto na Alemanha quanto na Polônia, o horror do Holocausto, talvez assim ele consiga entender, talvez assim ele consiga sentir, ainda hoje, porque é isso que acontece com quem vai. O passar do tempo não tira a gravidade, não tira a reprovação, não tira esse sentimento de tristeza e dor dentro de cada um daqueles que visitam esses lugares. Repito, talvez esteja na hora do presidente Lula visitar esses diversos locais. Museu do Holocausto, campos de concentração, para que entenda caso ele consiga. o horror do Holocausto e a gravidade de suas declarações. Não apenas em relação aos judeus, porque esse é um discurso que agride, repito, de maneira mais intensa, de maneira mais cruel o povo judeu. Mas esse é um discurso que ofende toda a humanidade. Ao fazer uma analogia entre os conflitos em Gaza e o Holocausto, Lula demonstra uma ignorância chocante sobre a gravidade e a magnitude do genocídio perpetrado pelos nazistas. Além disso, essa comparação desconsidera completamente o contexto político e histórico dos conflitos no Oriente Médio, que são complexos e multifacetados. É uma vergonha. É um vexame internacional. Hoje. 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 Hoje 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 A A B B C C D D E E F F G G G H H I I I J J J K K L L L M M N N O O O O P P P P Q Q R R R S S S T T T U U U V V V V W W W W W W X X X Y Y Y Z Z Z Z T T T Tive dúvidas das preferências pessoais político ideológicas dos membros do Foro de São Paulo em relação aos palestinos e dos grupos terroristas que os apoiam em detrimento direto a Israel. Nisso está incluído um dos fundadores do Foro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já é uma afronta, senhor presidente, alguém com posicionamento político ideológico como esse. Agora, expressar isso na condição de presidente da República Federativa do Brasil, e pior, em âmbito internacional, seria impensável. É digno de nosso mais profundo e veemente repúdio, desrespeitosa para com as vítimas do Holocausto e suas famílias. O Holocausto foi um dos piores capítulos, dos mais sombrios, dos mais dolorosos da história da humanidade. Onde milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, foram sistematicamente perseguidos, torturados e assassinados pelo regime nazista. Talvez, talvez, não apenas o embaixador do Brasil em Israel, mas o próprio presidente Lula, tenha que ser levado a um museu do Holocausto. Não de Jerusalém, mas o Museu do Holocausto de Berlim, na Alemanha. Aproveitar e levá-lo aos diversos campos de concentração, tanto na Alemanha, quanto na Polônia. O horror do Holocausto. Talvez, talvez assim, ele consiga entender, talvez assim, ele consiga sentir, ainda hoje, porque é isso que acontece com quem vai. O passar do tempo, não tira a gravidade, não tira a reprovação, não tira esse sentimento de tristeza e dor. Dentro de cada um daqueles que visitam esses lugares. Repito. Talvez, esteja na hora do presidente Lula, visitar esses diversos locais. Museu do Holocausto. Campos de concentração. Para que entenda, caso ele consiga. Para que entenda, caso ele consiga. O horror do Holocausto. E a gravidade de suas declarações. Não apenas em relação aos judeus. Porque esse é um discurso que agride, repito, de maneira mais intensa, de maneira mais cruel, o povo judeu. Mas esse é um discurso que ofende toda a humanidade. Ao fazer uma analogia entre os conflitos em Gaza e o Holocausto, Lula demonstra uma ignorância chocante sobre a gravidade e a magnitude do genocídio perpetrado. Além disso, essa comparação desconsidera completamente o contexto político e histórico dos conflitos no Oriente Médio, que são complexos e multifacetados. É uma vergonha. É um vexame internacional.